Música Na região sul, a situação climática está sendo favorável para a pecuária. As pastagens de campo nativo, com manejo adequado, são valiosas para a alimentação dos bovinos. Esse ano, em especial, muito boas, porque nós tivemos um verão com boas condições de precipitação e aqui nós temos várias espécies de verão que já estão praticamente encerrando o seu ciclo, mas que foram condições muito boas, que vem até o momento, até o que vai do outono, as condições vêm muito boas, de umidade, de boa chuva, então está em uma boa condição realmente essa área. Nessa propriedade, na localidade do Rodeio Colorado, cerca de 27 quilômetros da sede do município de Pedro Osório, região sul do estado, a família Magalhães Vaz cria bovinos de corte. Além das pastagens que oferecem para os animais estarem em boas condições por causa da influência do clima, eles apostaram em melhoramento de campo nativo e já trabalham assim há quatro anos. Essa é uma forma mais econômica e também uma maneira de preservar o campo que há mais de 200 anos sustenta a pecuária gaúcha. De que maneira? Com várias ferramentas de manejo, por exemplo, a roçada do campo nativo, a introdução de sobresemeadura de espécies de inverno, como é o Azeven, por exemplo, então isso aí dá uma condição melhor para o campo nativo sem mexer muito na questão do solo, ou seja, a questão da estrutura do solo fica mais ou menos com pouca alteração, praticamente inalterada, mas vai melhorando essa condição. Como? Vai melhorando a condição de piso, das espécies forrageiras. Vocês podem ver que esse campo aqui está em uma condição muito boa para a época do outono, bem melhor, por exemplo, que o ano passado, até por causa das questões climáticas, mas é uma área que vem sendo trabalhada já há um bom tempo com esse manejo e melhoramento. Isso aí melhora a condição de alimentação, de forragem, vai melhorar tanto no verão quanto no inverno. A família também aposta no melhoramento genético. A propriedade não tinha um padrão de raça definido, mas através do FEAPER conseguiu adquirir touros melhoradores da raça Rediangus. Seria o produtor, e no seu rebanho ele conseguir trazer animais com características genéticas melhores, animais com raças que são mais valorizadas, que respondem melhor ao manejo, que têm índices produtivos melhores, e que na questão do retorno financeiro, na hora da comercialização, também vai trazer o melhor retorno para ele e sua família. O melhoramento genético também depende da alimentação do animal e da sanidade. Rodrigo aposta na inseminação artificial, o que já lhe trouxe resultados positivos. Esse rebanho de terneiros está com a maioria dos animais padronizados. A opção foi a raça Rediangus, por ser uma raça fértil e com um ótimo desenvolvimento e qualidade de carne. Eu estou usando dois anos de disseminação já, já vai para o segundo ano padronizado, mas já está com seis anos de Redi definido, os terneiros, e cada vez aprimora mais. Para a gente ver que aqui tem 25 terneiros, saiu só dois, que não são do mesmo pelo. O resto tudo é padrão. 80% desse terneiro aqui é filho de disseminação. E cada vez melhora mais. Terneiro pesado, terneiro bem pesado, desmamei terneiro com 200 quilos, vendi agora. E a fertilidade também do Angus é muito boa. Com dois anos, com um estado bom, você já consegue fazer reproduzir. O produtor espera que a próxima geração de terneiros que vier seja totalmente vermelha. Desde que começou com o melhoramento genético, o mercado para ele modificou. A raça definida muda e muda muito. Muda e muda muito mesmo. Negócio padrão racial, padrão pelagem, tudo, nascimento, tamanho, parelho, isso aí muda muito. Negócio melhora bastante. A Emater, em parceria com outras entidades, trabalha em uma pesquisa para resgatar e regulamentar o queijo colonial serrano. O produto é muito mais que um alimento. Já faz parte do dia a dia da tradição dos produtores familiares do estado. No total, foram coletadas 309 amostras, sendo 210 de fabricação caseira e 99 de agroindústrias familiares. Está mostrando aquilo que, na verdade, a gente já esperava. A gente tem uma diversidade muito grande de maneiras de fazer o queijo. E isso está sendo comprovado nas análises que as profs da UBRA estão fazendo. O objetivo da pesquisa, primeiro, por que se iniciou esse trabalho? O queijo colonial é tradicionalmente produzido no estado, só que não existe um regulamento técnico de identidade e qualidade para esse produto. Então, ele é produzido tanto pela agricultura familiar, tanto por pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, sem que haja uma padronização. Então, várias entidades começaram a discutir isso, foram formados grupos de trabalho. Então, se começou esse projeto de pesquisa e resgate cultural e da história desse saber fazer do queijo. Então, num primeiro momento, a gente quer resgatar esse saber fazer do queijo, para preservar essa cultura alimentar. E, num segundo momento, então, conseguir criar um regulamento técnico de identidade e qualidade para o queijo colonial. Além da busca de uma padronização para o produto, dadas as diferenças regionais, a pesquisa também possibilitará aos agricultores a qualificação do processo de fabricação a partir do fornecimento de laudos de análise. O projeto começou em junho, a gente tem aí em torno de 30% das amostras analisadas e a gente trabalhou com físico, químico e microbiológico. E, nesse primeiro momento, a gente observa aqui bastante variações, então o produtor ainda não está uniformizado. A gente tem ali entre 13 e 18 dias, médias ficam bastante longas, grandes. Em relação à segurança dos alimentos, a gente já tem algumas propriedades que já foram mapeadas com alguns tipos de risco. E a IMATER, a UBRA, a CEAP já está tomando providências em relação a isso, para que seja feito imediatamente o retorno ao produtor rural, que esse é um dos principais objetivos desse projeto. A parte da físico-química, a gente trabalha com tudo que a legislação solicita, com diferenciais em relação ao tipo de análise que são feitas, algumas inclusive a mais. E na microbiológica, da mesma forma, analisamos todas o que a legislação solicita, para que a gente, de fato, tenha um perfil desse queijo colonial. Por parte da IMATER, está sendo muito interessante a realização dessas coletas, está sendo muito interessante o apoio que a gente está tendo dos colegas dos escritórios municipais, tanto com a coleta e com a aplicação dos questionários, que é nesse momento que a gente consegue montar o perfil desse produtor, seja da fabricação caseira, onde ele pode estar fazendo esse queijo só para consumo da família, ou realizando uma venda de maneira informal, ou aquele que já tem uma agroindústria familiar legalizada. É exatamente este o caso da agroindústria ouro branco de Encantado, que equilibra a tradição familiar da elaboração de queijos, com o empreendedorismo que busca não apenas agregar valor, mas também qualificar o processo de produção. Na verdade, a agroindústria ouro branco, a nossa agroindústria, é uma consequência da paixão que eu tenho de trabalhar com vaca de leite. Então, todo o trabalho começa lá no estábulo. Então, a gente até costuma comentar que a gente não almeja produzir mais e mais, não, a gente quer produzir melhor, sabe? Então, o cliente que compra o nosso queijo hoje, sabe do trabalho que eu tenho lá com as vacas. O carinho que eu tenho, o carinho que a gente trata a elas, o cuidado que a gente tem para tirar o leite delas, né? Então, a agroindústria é uma consequência daquela paixão que a gente tem. Então, aqui, no momento que a gente está aqui, a gente está bem tranquilo, sabe? A matéria-prima é de qualidade, então o produto vai ser de qualidade também. A mãe sempre fez queijo, na verdade. Antes da época que ela vendia o leite, ela fazia queijo e ia vender na cidade, né? Daí, com o passar do tempo, eu assumi a produção de leite. E, num dia, a gente estava fazendo a limpeza do equipamento para a ordenha, né? E eu vim do rádio, uma rádio local, aqui da cidade, onde o entrevistado era Nilo Cortes, né? Aí, falava sobre agroindústria. E aquilo me chamou a atenção. Poxa, nunca tinha ouvido falar de agroindústria familiar, o que é isso? Aí, eu procurei o escritório municipal de matéria aqui da cidade, e a secretária agendou, de imediato, uma visita do Nilo Cortes à nossa propriedade. Aí, ele, sempre bem simples, um jeito fácil de explicar as coisas, colocou como é que funcionava. E me encantou. Logo, me chamou a atenção. A gente tem a mentalidade de que a nossa propriedade é pequena, eu não poderia produzir um monte de leite, né? Então, é uma forma de agregar valor. Ainda que haja alguns procedimentos padrão, que são respeitados por quem produz queijos, como temperatura correta para a colocação do coalho, espera pelo processo de coagulação e sistema de salga, é o toque pessoal de cada produtor, que poderá representar a diferença de sabor no produto final. Tradicionalmente, as famílias do interior produzem queijo para o seu consumo, isso é cultural, é história. E algumas famílias, como no caso do Maicon e da Sueli, que eles perceberam nisso um nicho de mercado e uma forma de agregar valor ao produto que eles já trabalhavam na propriedade, que era o leite, né? E para comercializar esse produto. A agroindústria tem a fiscalização municipal, hoje, encantado, conta com o SUSAF, então eles podem comercializar o produto deles em todo o estado e isso facilita muito. E o Maicon e a Sueli, por exemplo, são um casal jovem que optaram por ficar na propriedade e viram nessa atividade uma forma de aumentar a renda familiar. E os outros produtores que não tiveram a agroindustrialização, não tiveram a legalização, permanecem produzindo o queijo para o consumo das suas famílias, da forma como aprenderam da mãe, da avó. Eles vêm trazendo essa receita, que é uma forma de manter essa cultura. Para o casal João e Claudires Castoldi, de Encantado, todo o leite produzido pelas duas vacas da propriedade é transformado em queijo para o consumo da família, dos amigos e dos vizinhos. É uma tradição que vem desde os tempos dos avós de ambos. A minha mãe fazia quando morava no interior, mas eu aprendi mesmo foi com a minha sogra. Dona Claudires faz queijo colonial todos os dias. Como a elaboração do produto envolve algumas horas de trabalho, é possível dizer que o queijo faz parte do dia a dia da família. A gente aquece ele até os 35 graus, depois quando a gente tem os 35 graus, eu pego o coalho, eu boto em uma xícara ou um copo com um pouco de água, mexo bem e depois misturo com o leite. Eu mexo um pouco, vai mexendo, e depois deixa descansar. Qual é o momento que a gente sabe que está pronta a coalhada? Aí quando tu mexer ele, ele começa a soltar o soro. Ele está durinho, né? E aí começa a soltar o sorinho, aí está pronto. Aí agora que eu mexer, eu tenho que botar para ele juntar o queijo. Ele vai soltando o soro e vai juntando o queijo, né? Ele vai ficando mais junto, né? Ela vai se abaixando, aí para poder juntar ele e botar na forma. Será esse o momento em que Dona Claudires colocará o produto nas formas, sendo necessárias, a partir de então, mais 12 horas para que se inicie o processo de maturação, momento em que o queijo será virado e salgado. Essa aí precisa ter bastante paciência, né? Porque de manhã, ficando aqui, ela só consegue fazer o serviço e fazer... Porque se tiver trabalho fora, não tem como. Não dá para querer juntar duas coisas? Não. Ou atrapalha uma, ou atrapalha a outra, né? A grande diferença entre a produção caseira e a agroindustrializada está na escala. No caso de Dona Claudires, uma antiga panela com mais de 40 anos de história dá conta do processo. Em relação ao ouro branco, equipamentos maiores contribuem para a fabricação de um produto que se espalhará por todo o estado. Em ambos os casos, a tradição familiar, o carinho por aquilo que se faz, a história e a cultura, estão por trás de cada etapa. Logo no começo, que a gente começou a ter a ideia de montar a agroindústria, eu fui para a Fazenda Sousa, lá em Caxias, fazer um curso de produção de queijos, né? Processamento artesanal de laticínios. Só que com a agroindústria já montada, pronta, a gente começou a tentar fazer os primeiros queijos e não dava certo. Ou ficava com... Nunca saía do jeitinho que a gente queria. Aí foi pegando a mãe, levando ela aqui junto com a gente para produzir, onde que ela veio para cá e soube nos dizer os problemas que a gente estava tendo, sabe? O que o polígrafo do curso não conseguia me ensinar, mãe, tirou de letra, sabe? Conseguiu dizer onde é que estavam os erros que a gente estava cometendo. Vocês estão muito bem, o estado da arte do queijo aqui está muito bom, como diz o professor Ernesto Krug, a qualidade do leite é ótima, a cultura de vocês é muito forte. E eu costumo dizer o seguinte, esse queijo não é nutritivo, ele não é nutracêutico, ele não é funcional, ele é cultura, é história. Então, tem muito mais envolvido nesse processo e que vem desde os primórdios da colonização, de povoar essa região. Desde a época dos charques, desde a época das tropeadas, que levavam o charque para São Paulo e os mineiros iam buscar mulas aqui e essa troca de experiência dos artesãos mineiros com os artesãos gaúchos, essa troca foi intensa e ela foi constante. Então, existe uma similaridade muito profunda entre o queijo mineiro e o queijo gaúcho. Depois do intervalo, tem o quadro Emater Responde. Como fazer a silagem de milho para alimentação bovina? Tem a receita da semana. Vamos mostrar como se faz a cuca enrolada de requeijão. A CIDADE NO BRASIL